Música São milhares de pneus aqui, abandonados nesta área particular. Então é isso que nós estamos fazendo hoje. Uma determinação do Governo do Justiça Federal é que o SLU, em parceria com a Administração Regional, em parceria com o DF Legal e os demais órgãos públicos, agíssemos e retirássemos toda essa quantidade de pneu que está sendo levada para o nosso depósito, lá no DL Norte do SLU, que vai ter a sua destinação correta, onde as cooperativas levam, através da logística reversa, levando esses pneus para o descarte correto. E a nossa equipe da Administração, juntamente com a Vigilância Ambiental, tem feito o mapeamento, tem visto e recebido informações da população e assim a gente aciona os órgãos para agir de imediato e com eficácia para evitar mortes, evitar pessoas que sejam contaminadas pelo mosquito. É a união que vai trazer uma resposta efetiva à sociedade. É lógico que é importante também pedir à comunidade para colaborar, procurar depositar o entulho, o seu resíduo de forma adequada. O pneu, ele é um dos focos mais atraentes para o mosquito da dengue. Com a chuva, ele se torna o principal depósito para a proliferação do mosquito. Então, assim, os pneus, eles têm que ficar armazenados. Aqui a gente fez uma ação, essa semana, fizemos o fumacê, tratamos e coletamos focos do mosquito. E deu positivo. A gente quer pedir aí a toda a população, consciência, né? Consciência de cada um. A gente sabe que essa doença é muito perigosa. Não jogue entulho, não jogue lixo na rua de jeito nenhum. Existem vários meios para você descartar de forma correta. Entra lá no aplicativo do SLU, SLU Coleta DF. É de graça, baixe no seu aplicativo do celular e vamos ter consciência e vamos preservar o nosso meio ambiente. E aí Legenda Adriana Zanotto